Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Fala galera, Sam aqui com vocês E bem-vindos de volta no Sol Aquatica Hoje eu como prometido, a gente vai dar uma volta no submarino Para explorar um pouco esse mundo lindo Bora lá Eu não entendi porque que Meu Porque o submarino não se arrumou Porque geralmente Quando eu testei na última vez Eu acho que tem que ter uma bateria no bolso Eu acho Tenta colocar uma bateria no bolso para ver se eu consigo Arrumar ele Porque uma vez eu fui muito longe Quase eu não voltei Zinc Zinc Desgraçado Desgraçado Malucos Aí, 100% Bora explorar galera Ah, olha esses bichos aqui Eles ficam levando as rochas para baixo Já descobri isso Porque lá embaixo está cheio de negócios assim Olha o monstro aqui E olha que a gente está Não está numa profundeza muito alta não Eu já cheguei a 120 metros 130, eu acho 200, 200 metros Profundidade O que é isso aqui é? Lava velho Olha isso A gente for baleia Caraca Caraca Queria ver esse negócio aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nossa senhora Esse oxigênio não é da nave Esse oxigênio é do nosso cara Se inscreva no canal Se inscreva no canal Quando acabar esse jogo vai ser loucura Ele está de noite, está meio escuro Bom, assim que chegar a 40% de bateria Eu vou ter que voltar Só para avisar Se inscreva no canal Ah, falei que estão trazendo para baixo Não sei o que estão levando para cima Está levando para cima Está na hora de voltar, galera Aí na próxima a gente vai do outro lado Já me deu esse barulho, né? Viu, a gente andou para caramba, acho que a gente não andou nada Desgraçado de peixe Ficou colado Tá na hora aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se aproximou ou levou? Não tem. Tchau. 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 Ah, 200 metros Nossa, tá vazio aqui, por que? Uia Vazio, cara Nada Nenhum peixinho, cara Deve ser porque chegamos no limite, né, cara Me esqueci, cara Bora Eles tem uns sinalizadores também igual a esse sinal aí Só que o problema é que eles não tem cor diferente Ou seja, se você colocar ele aqui pra lembrar Ah, eu fui por ali Você vai se perder depois Se fosse cor diferente aí em cada setor você ia colocar uma cor Mas que eles vão melhorar isso depois Ah, uma vez cheguei no zero Cheguei no zero por cento, só que não parou de andar Acho que é engraçado isso Eu tô querendo arriscar e não tô querendo Que na última vez deu zero por cento E ainda tá, estamos longe ainda, galera Vou tentar o zero por cento pra ver Vou tentar o zero por cento pra ver Vou tentar o zero por cento pra ver Que eu estou achando Eu vou tentar o zero por cento pra ver Que eu vou tentar o zero por cento pra ver Que eu vou tentar o zero por cento pra ver Caraca, que que é isso? Por que que ninguém pensou nisso antes em cara? Vamos no 1% Se ele parar já era Não dá nem para voltar É, acho que eles não colocaram ele para parar ainda Então vamos explorar Então vamos explorar É, o mundo não está gerando vida longe da gente Porque depois a gente vai ter o submarino Então imagina com o submarino como vai ficar Como vai atravessar o terreno Bom galera Terceiro da série Assim que aparecer mais algum update Eu aviso você e eu trago para você O que que tem de novidade, beleza? Beleza É, não tem muita coisa não Meu Deus E a nave A nave A gente subir a gente vai achar a nave Oh Eu vou botar a nave bem na frente dele E aí 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 Nesse pôr do sol Eu vou deixar vocês Abraço Até a próxima e seja feliz Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.